E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para a nossa sexta aula de dinâmica. Agora a gente vai falar de trabalho. Mas antes, vamos falar o que é energia. Energia é a capacidade de realizar um trabalho, ou seja, produzir um movimento ou realizar uma tarefa. Nada muda de estado sem energia. Ou seja, se o negócio lá está parado e você quer que ele se movimente, você tem que colocar a energiazinha nele para ele se mexer, entendeu? Em dinâmica, a gente estuda a energia mecânica, que atua diretamente nos corpos em relação a essa movimentação e essa deformação. É o negócio de se mexer e se deformar. Aqui está escrito, enfim. E quais são as energias que compõem a energia mecânica? Essa é a energia cinética, que é a do movimento, a energia potencial gravitacional, que é a força peso e tudo mais, e a energia potencial elástica, que é a de deformação. A unidade é o joule. A gente já vai ver um pouco mais sobre o joule. E o princípio da conservação de energia? O que diz esse princípio? A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada ou transferida. Aquele negócio que a gente vê em química, de lavosia, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por exemplo, na usina hidrelétrica, a energia mecânica da água na turbina vai se transformar na energia elétrica que chega na nossa casa. Na nossa digestão, a energia química do alimento que a gente ingere vai se transformar em energia mecânica para a gente se mexer, ou térmica, né? Porque o nosso corpo fica quentinho o tempo todo. Bom, agora o trabalho propriamente dito. O que é o trabalho? O trabalho surge quando uma força produz um movimento em um corpo, ou algum efeito, né? Então, a gente fala que o trabalho vem de uma força. É trabalho de uma força, sempre. O trabalho é a medida de energia que é transferida ou transformada através dessa força. Quando a força acompanha o movimento do corpo, o trabalho é positivo. Então, por exemplo, o carro lá que a gente estava empurrando, a gente está empurrando ele, a força que a gente está fazendo é para frente e o carro está indo para frente. O trabalho da nossa força é positivo. Quando a força está em sentido contrário, o movimento do trabalho é negativo. Então, aquele atrito que está deixando o nosso carro parado, o trabalho dele é negativo, porque está indo contra o movimento. A unidade é a mesma de energia, é o joule. Então, assim, quando você quiser calcular trabalho ou energia, você vai calcular da mesma forma. Porque é a mesma coisa praticamente, só tem nomes diferentes. E o trabalho, ele vai independente do caminho, só do ponto final inicial. Ou seja, o trabalho dessa reta 1, que faz esse caminho aqui, da 2 e da 3, é igual, porque eles fazem um caminho diferente, mas chegam do ponto A até o ponto B, igualzinho. Então, assim, a gente chega nessa conclusão de que, como o trabalho, é a relação entre a força e o deslocamento que ela provoca, deslocamento, ponto final e ponto inicial, né? Ponto final menos ponto inicial. Podemos dizer que a expressão matemática do trabalho é tal, que é a letrinha que a gente representa o trabalho, igual a força vezes o delta S, que é o nosso vetor de deslocamento. Nossa delta de deslocamento, ponto final menos o ponto inicial. Aqui, a gente considera que a força e o vetor são paralelas, paralelas. Apenas as forças paralelas ao movimento produzem trabalho. Porque, assim, você vai concordar comigo, se tem uma força puxando para cima e você não está indo para cima, é porque você não está se deslocando, então o trabalho vai ser zero. Então, só as forças que são na mesma direção do movimento é que produzem o trabalho. Quando a força não é paralela ao movimento, a gente vai decompor esse vetor. No caso aqui, se a força for assim e o movimento for assim, a gente vai decompor esse aqui em componentes perpendiculares que fazem 90 graus com o movimento e paralelas que fazem zero graus, ou seja, estão na mesma direção do movimento. E a gente já sabe que a perpendicular não vai influenciar, porque se o movimento está só para cá e essa aqui está puxando para cima, é porque ela não está fazendo parte do movimento. O objeto não está indo para cima, não é mesmo? Aqui, agora, se o corpo se movimentar na horizontal, só esse f de x, que é essa componente aqui, dessa força, que vai realizar o trabalho. O f de x, como a gente viu lá na nossa aula de introdução, como a gente faz a decomposição, vai ser igual ao cosseno desse θ aqui, vezes o módulo dessa força. Então, o trabalho vai ser, ele vai substituir f de x aqui no lugar do f, vai ser cosseno de θ vezes o f, vezes o deslocamento que esse bloquinho aqui está tendo. Bem simples. Agora, vamos ver isso num exemplo. A gente vai supor que, na figura abaixo, o objeto se moveu 500 metros na horizontal, para cá. Mediante... na horizontal, não, gente, acho que eu coloquei errado. É, aqui é na vertical. Se vocês abstraem isso daí, está errado. Errado. Está na vertical. Então, o que é que ele deu aqui para a gente? Ele deu quanto o negócio se moveu, né? O ΔS, ele deu o trabalho, ele deu esse ângulo aqui, θ, e ele quer descobrir o módulo desse f aqui. Beleza. Então, eu aqui, coloquei as informações que ele deu, e como a gente sabe que ele está fazendo a vertical, abstraio que está escrito no enunciado, porque era vertical, não era horizontal, não, a gente sabe que só o f de y que está realizando o trabalho, porque o f de x é perpendicular, então está errado. O f de y... Então, o trabalho vai ser o f de y vezes o quanto ele se moveu. A gente quer descobrir o f, certo? Então, a gente chega aqui, 5.000 igual a fy vezes 500. f de y é igual a 10 newtons. Se o f de y é igual a 10 newtons e o f de y é igual a seno de θ vezes f, a gente tem que 10 é igual a 1.5, que é o seno de 45, vezes o f. Então, o f é igual a 20 newtons. E é só isso por hoje. Espero que vocês tenham entendido. Desculpa a confusão que teve ali no enunciado. Mas até a próxima e bons estudos!